Olá pessoal, sejam bem-vindos! Opa, você já deve estar estranhando, né? Poxa, o Leopoldo começou falando Olá pessoal, sejam bem-vindos Tava um monte de quadro atrás dele Agora tem uma parede branca E aqui, né, a tela do computador, a TV Passando um vídeo-aula, meu bom Pois é, pessoal Esse aqui é um dos últimos vídeos em meu estúdio Logo, logo, eu tô de mudança E pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo Já esteja na minha casa nova Mas são mudanças, não é mesmo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês Quando a gente chega numa determinada fase Onde a gente fica com a cabeça muito cheia de coisas, vamos dizer assim Problemas que, na verdade, não são problemas Mas sim são coisas que a gente tem que resolver E dependendo de como a gente encara cada situação A gente pode se transformar num problema E nos causar problemas Isso mesmo Então, o que que acontece? Eu tô aqui pra dizer pra vocês Que nas últimas semanas A minha cabeça realmente ficou, ó Borbulhando aqui Pra tentar resolver um montão de coisas Em relação à minha mudança Em relação aos meus horários de aula Em relação aos vídeos que eu tenho que publicar no canal A área de membros Nossa, o que que eu vou falar pros membros? Como é que eu vou interagir com os membros? Será que os membros vão entender? Será que meu público vai entender essa mudança de cenário? Enfim E aí o que acontece? Todas essas coisas que a gente passa a pensar Começam a encher nossa cabeça E a gente acaba não fazendo nada Não é mesmo? E isso acontece diretamente com o trompete Às vezes a gente quer sentar e estudar E não tem cabeça pra isso A gente quer estudar uma coisa nova Estudar uma coisa que é difícil Que não sai há bastante tempo já E a gente não tem como se concentrar A gente não se concentra, sabe? Não tem aquele resultado que a gente tanto quer Bom, professor, o que que você tá falando aí? O que que você quer dizer com esse assunto? O que que você quer dizer com essa conversa? Pessoal, eu quero dizer pra você Que se você passar por uma situação dessa Onde você tenha que parar por um tempo de tocar o instrumento Onde a sua cabeça, a sua cabecinha não esteja funcionando Pra você estudar, né? Você estudar com calma, com paciência Com atenção, com foco Eu tô querendo dizer pra você Pra você não se desesperar Tô querendo dizer pra você ficar calmo Querendo dizer pra você Tem cinco minutos Vai curtir um som Vai ouvir uma música E que uma semana Duas semanas na sua vida Não vai mudar nada Exatamente nada Se você vem estudando seriamente Se você vem praticando da forma correta O que que é a forma correta de praticar? A forma correta de praticar trompete É a forma consciente A forma que a gente faz as coisas de forma consciente A gente faz cada estudo Cada exercício de forma consciente Quando você estuda dessa forma Você não esquece Você não perde Você não deixa passar Tá? E é isso que importa É lógico que ficar um tempo sem tocar Vai afetar diretamente a sua resistência A nossa resistência A sua resistência A minha resistência A resistência de qualquer trompetista Um grande trompetista A um trompetista Como nós Um trompetista comum Vamos dizer E você vai ficar desesperado? Você vai ficar bravo? Você vai bater o trompete na parede? Você vai jogar o trompete fora? Não Isso não vai levar a nada Então Quando aparecer uma situação assim na sua vida Quando acontecer Aliás Uma situação semelhante a essa De loucura total Um monte de caixa de mudança desse lado Um monte de caixa de mudança do outro lado É coisas que você tem que resolver Pô Para Relaxa Resolve Não deu pra estudar trompete? Ok Fica tranquilo Resolve as coisas que vocês têm pra resolver E assim que sobrar o tempinho Assim que as coisas Voltam em sua normalidade Vocês estudam o trompete É por isso Que eu sempre vou bater na tecla Estudem com consciência Procurem um caminho Procurem Estudar uma rotina Para que essa rotina se fortaleça Essa rotina fique cada vez mais forte em você E eu tenho certeza Que quando você precisar parar Independente do motivo Porque são inúmeros os motivos Que às vezes a gente tem que dar um tempinho do instrumento Eu tenho certeza que quando você volta Você volta melhor ainda Tá legal pessoal? Então é isso Passando aqui pra desejar pra vocês Boa sorte Bons estudos Fiquem ligados no canal Que tem muita coisa bacana no canal Lembrando que são mais de 800 vídeos Pra vocês assistirem Pra vocês compartilharem Pra vocês fazerem o comentário de vocês Pra vocês pensarem Tá ok? Então é isso Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau